Olá, estamos de volta. Antes de nós abrirmos para a interação, eu gostaria de reforçar aquela solicitação que foi feita no início da oficina, que é sobre as questões do levantamento de expectativas. Eu vou ler novamente as questões para vocês e só reforçando que vocês vão receber essas questões por e-mail e aí depois eu peço para vocês responderem no ambiente virtual de aprendizagem. As questões são, o que esperamos obter nesta oficina? O que a gente espera que vocês respondam nessa questão? Qual que é o objetivo de vocês? O que vocês esperam aprender? Se vocês esperam aprender como escrever um documento, se vocês querem aprender qual que é a diferença de um ofício de um memorando, quando que eu encaminho um ofício, quando que eu encaminho um memorando, quando que eu uso um memorando circular ou um ofício circular, onde que eu utilizo uma informação. Então, é esse tipo de questão. O que vocês esperam aprender nesta oficina? Se vocês querem aprender técnicas de como escrever, como redigir um documento. Então, esta é a primeira questão. A segunda questão. Como será a nossa contribuição? O que vocês vão passar para a gente durante a oficina? Então, eu gostaria que vocês colocassem o que vocês acham desse programa que foi apresentado para vocês, com esses módulos que nós apresentamos, que eu vou repetir para vocês, que o primeiro módulo é o papel do profissional administrativo e todo esse conteúdo que vocês viram hoje. No segundo módulo, nós teremos comunicação oficial, que a gente vai falar das formas de comunicação, os modelos. E na terceiro e quarto módulo, a gente vai falar de redação oficial. A gente vai falar sobre documentos oficiais, os tipos de documentos oficiais, quando a gente utiliza. E também a gente vai falar no quarto encontro sobre redação oficial, mas mais a parte de produção de texto. Então, diante desse cenário, o que vocês acham? Ele é suficiente para que vocês obtenham informações para vocês utilizarem no dia a dia? Ou precisa de mais alguma coisa que a gente não contemplou nesse conteúdo? Então, isso que a gente espera que vocês respondam nessa questão. Que vocês contribuam com o que vocês acham, se isso é suficiente, se não é suficiente, o que vocês gostariam que tivesse a mais que não está contemplado nesse conteúdo. A próxima questão. O que queremos saber ao final? Que também ela está um pouquinho embutida na primeira. O que esperamos obter nessa oficina e o que queremos saber ao final. Qual que é o objetivo de vocês no final da oficina? Como que vocês querem se sentir no final? Vocês querem se sentir pessoas aptas a responderem um documento com confiança, pegar um documento e falar assim, não, esse aqui eu preciso responder com um ofício e eu tenho que responder de tal maneira, né? O que vocês esperam? Qual que é a... Como que vocês querem estar se sentindo no final da oficina? Se é isso que vocês querem. Se vocês querem se sentir profissionais aptos a receberem um documento e saber como responder e com que tipo de documento responder e como tratar um cliente, como se organizar no trabalho, que a gente vai ver um pouco isso também no módulo seguinte de comunicação, organização do trabalho, como atender um cliente. Então, aí vocês respondam a essa questão também, que aí vai ajudar a gente a saber se a oficina está atendendo aos objetivos dos participantes. A próxima questão é algo novo que esperamos praticar, uma habilidade, alguma coisa que vocês chegaram a aprender durante a sua vida profissional, durante a sua vida acadêmica ou então durante essa oficina, o que vocês esperam conseguir praticar do que vocês viram hoje e do que vocês verão nos próximos encontros. Então, é mais ou menos isso que a gente espera que vocês respondam nessa questão. Reforçando, que vocês receberão essas questões por e-mail e a gente precisa que vocês respondam no ambiente virtual de aprendizagem, que está aí na tela de vocês, o endereço novamente www.ucrhnarede.net.com.br Então, agora, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação a fazer, que vocês participem. Eu gostaria que vocês tivessem várias questões. Eu quero que vocês participem. Então, eu vou abrir a palavra para vocês. Eu solicito que os polos que tiverem questionamento, peçam a palavra. Mas, antes de abrir a palavra para os polos, eu tenho uma questão aqui do polo de Franca, que um participante perguntou se quem faltou na aula de hoje, se ele está fora do curso, se ele perdeu. Não, não perdeu. Ele pode continuar a partir do módulo 2. Só que, como a frequência mínima é de 75%, então, uma falta é o máximo permitido. Então, a partir da segunda falta, não tem mais direito a certificado. Tem que justificar, no caso de falta? Nesse caso de uma falta, não precisa justificar. Você continua participando dos próximos módulos, você tendo presença em três encontros, você tem direito ao certificado, que é a pergunta seguinte, se vai ter certificado no final do curso. Sim, vai ter certificado no final do curso, para quem tiver acima de 75% de frequência. Então, agora, respondida essa questão, eu abro a palavra para os polos para perguntas. Bom, nós não temos nenhum questionamento, nenhuma pergunta dos polos, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. E gostaria de pedir que vocês participem dos próximos encontros, a oficina é muito interessante. O próximo encontro vai ser quarta-feira, a partir das 9 horas, a gente vai falar sobre comunicação com a professora Kátia, a gente vai falar sobre organização, atendimento ao cliente, formas e modos de comunicação. Então, eu gostaria muito que vocês participassem, vocês vão ter um ganho muito grande de conhecimento e vão enriquecer os conhecimentos de vocês para a vida profissional. Então, eu agradeço novamente a presença e a participação de todos e espero contar com vocês na próxima aula, que é na quarta-feira, dia 12. Obrigado e bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.